E ficamos felizes por tudo que o Senhor tem feito. Esta manhã eu gostaria de falar um pouco com a igreja sobre uma vida de oração. Oração é algo que todo crente sabe que nós devemos fazer, que todo cristão entende que é uma das práticas que nós mais deveríamos realizar. Mas por que que muitas das vezes nós não oramos? Por que que muitas das vezes nós não temos o costume de falarmos com o Pai? Será que algumas pessoas é porque elas acham que não são ouvidas? Será que nós achamos que muitas das vezes nós não temos, como fala, crédito suficiente lá no céu que Deus vai nos ouvir? E nesta manhã eu gostaria de falar um pouquinho sobre a oração. Sobre a importância de nós termos a prioridade de falarmos com o nosso Criador. É interessante que nós tiramos tanto tempo para tantas coisas. Nós tiramos tempo para fazer tantas coisas que não nos edificam. E quando nós precisamos reservarmos com o nosso Deus, a gente não coloca isso como prioridade. Quantas das vezes nós tiramos tempo para fazer coisas para nós mesmos e esquecemos que o principal de todas elas é buscarmos a presença de Deus. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no meu coração já há muito tempo e a prova é o Senhor trazer e dividir com a igreja nesta manhã. Nós sabemos que o que determina o nosso grau de intimidade com alguém é o tempo que nós temos com essa pessoa. Eu não posso falar que eu sou íntima do Léo quando eu não tiro o tempo para falar com o Léo com frequência. Eu não posso falar que eu sou íntima de uma pessoa que eu falo uma vez por ano. Nós somos íntimos de pessoas que nós temos frequência. E isso vai determinar o grau da nossa intimidade com Deus. É o tempo que nós tiramos para falar com o Pai. E é interessante que nós podemos passar horas num louvor, adorando, levantando a nossa mão, nos aquebrantando, chorando. E não há nada de errado nisso. Principalmente quando nós mulheres não temos o sapato apertado, nós conseguimos ficar mais tempo ainda. E ali nós aquebrantamos na presença de Deus. E isso é maravilhoso porque eu creio que o louvor ele liberta. Davi, ele era chamado para tocar para Saúl, porque enquanto ele tocava para Saúl, os demônios, os espíritos malignos saíam e Saúl sentia paz. Então o louvor é tremendo, o louvor é importante. A gente se libera na presença do Pai e nós podemos passar horas louvando ao Senhor. Nós podemos passar horas ouvindo boas palavras, uma boa mensagem. E isso nos edifica e isso é bom e isso é importante. Sim, é. Esse tempo atrás eu estava ouvindo um pastor, claro que não é brasileiro, e ele estava falando que a pregação mais curta dele é cinco horas. Meu Deus, cinco horas de pregação, uma palavra tem que ser boa. Ele falou assim, essa é a minha palavra curta. Vocês querem saber qual é a palavra longa e quanto tempo demora? Ele falou que a palavra longa dele demora 16 horas. Eu falei, meu Deus, tem que ser muito crente para ouvir esse pastor, meu Pai. Uma palavra tem que ser muito... Porque você já conseguiu imaginar você cinco horas ouvindo uma pregação? A gente, 40 minutos aqui a gente já está. Meu Deus, que horas que vai acabar? Uma hora, meu Deus, que horas que vai acabar? Mas se uma palavra for boa, nós podemos, nós conseguimos ficar um bom tempo ouvindo o Senhor falar. Mas eu quero te perguntar, há quanto tempo você consegue ficar de joelhos, sozinho, falando com o Pai? Quanto tempo você consegue tirar ali um minuto para o teu Deus, para o teu Criador? E o que eu vou falar nesta noite, nesta manhã, desculpa, isso não implica a grupo de intercessão. Isso eu estou falando sobre a sua vida em particular. Tem pessoas que têm a necessidade de vir a uma intercessão, de vir a um grupo de oração, porque não tem a prática e porque não conseguem orar sozinhos. Há muitas pessoas que chegavam para nós e falavam sobre o grupo de intercessão e o grupo de intercessão. E eu e o pastor, nós sempre falávamos, as pessoas que mais pedem são as que menos oram. E é fato. São as pessoas que menos veem, são as pessoas que menos têm compromisso, mas são as pessoas que falam que deveriam ter. E muitas das vezes nós temos a dificuldade de termos a disciplina de priorizarmos o que é mais importante na nossa vida. E eu te pergunto, o que é mais importante na nossa vida do que termos a comunhão com o nosso Criador? Do que termos uma comunhão com quem nos criou, com quem nos fez, com quem nos dá o propósito da vida? E isso é muito sério. Porque Jesus fala, quando orar, diz... E se você parar para poder pensar, quando orar, diz... Significa que não é se vocês orarem, não é quando vocês orarem. E quando nós olhamos essas duas palavras, nós podemos ver que, entre aspas, nós teremos a necessidade de orarmos. Vocês vão ter a necessidade de falar com o Pai. E quando vocês sentirem essa necessidade, é para você fazer assim, assim e assado. Quanto tempo nós podemos viver sem tomarmos água? Quanto tempo nós podemos viver sem respirarmos? Quanto tempo nós podemos viver sem nos alimentar? Quanto tempo nós podemos viver sem oração? E daí nós vivemos sem termos essa vida de comunhão com Deus? Mas na realidade, nós estamos vegetando. Nós estamos sobrevivendo. É apenas um corpo andando? Porque o espírito está fraco? Porque o espírito não é alimentado? Porque nós não temos comunhão com o nosso Deus? E uma vez eu conversando com o pastor, e o pastor virou e falou assim, nós não precisamos orar. Nós não precisamos orar? Não, nós não precisamos orar. Porque na realidade o Senhor é soberano e Ele vai fazer a vontade dEle, então nós não precisamos orar. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que te faz pensar que você é melhor do que o próprio Jesus? Jesus, em Lucas 6, 12, Ele orou uma noite inteira para escolher 12 discípulos. O que nos faz sentirmos que nós somos melhor do que o próprio Jesus? Em comprarmos, em vendermos, em nos casarmos, em nos mudarmos, em viajarmos, sem orarmos a Deus e pedirmos uma direção do nosso Pai. O que nos faz pensar que somos melhor do que Jesus? E acharmos que não temos essa necessidade de falarmos com o nosso Deus. E isso é tão sério, porque minha oração sempre foi para o Senhor. Pai, me ensina a orar. Senhor, me ensina a falar contigo. Isto é algo tão delicado, porque eu posso passar, nós podemos passar 3, 4 horas na presença, 5 horas na presença de Deus e não sabermos orar. Meu Deus, como isso é possível? Como isso é possível nós passarmos tanto tempo na presença de Deus e o céu continuar bloqueado? E o céu continuar de bronze? Como isso é possível? Jesus fala em Mateus 6, 5 sobre os hipócritas. que nós não devemos fazer como eles, que oram. Em outras palavras, Jesus está falando e eles oram para se aparecer. Eles oram no meio das esquinas, nas sinagogas em pé, para que todos possam ver. Isto é uma oração que você pode passar horas, que não vai agradar o Senhor. Mas você está orando. Mas nós estamos falando com o Pai. Mas isso não toca no coração de Deus. Então não é simplesmente uma oração, mas é eu entender o que realmente vai fazer com que a minha oração suba à presença de Deus. Nessa passagem, quando Jesus está falando sobre os hipócritas, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas observe que quando Jesus está falando sobre eles que oram para se aparecer, Jesus fala que eles já receberam o seu galardão. E isso eu parei para pensar, peraí, então eles já receberam o seu galardão porque eles já foram vistos as suas obras, o que eles estão fazendo. Quantos de nós queremos ser reconhecidos pelo que nós fazemos aqui na terra? E daí se eu parar para pensar, isso significa que se eu receber um reconhecimento aqui na terra, se eu receber um galardão aqui na terra, eu não vou receber no céu? Então, principalmente para as pessoas que fazem algo para Deus na igreja e que falam, não me reconhecem e que falam, ninguém me vê e eu não recebo nada por isso, dê glória a Deus, porque se você receber aqui, você não vai receber lá. E eu tenho certeza que não dá para comparar? E daí você para para pensar e falar, Senhor, quantas coisas eu erro? Quantas coisas nós erramos? Quantas coisas nós queremos que o Senhor faça quando na realidade Deus está querendo falar? Ah, é melhor que eu não faça, é melhor que isso não aconteça, mas nós queremos insistir em algo. Ontem eu estava conversando com a Merle sobre Moisés e ela falou, eu não acredito mãe, como assim Moisés não entrou na terra prometida? Como assim? Eu falei, minha filha, o que Deus fez na vida de Moisés é algo tão superior do que pisar na terra prometida? Que eu demorei anos para entender isso, eu demorei muito tempo e eu ainda falei, brinquei com ela, dá glória a Deus, porque eu agora já sei, você já pega o negócio todo mastigado? Porque por muito tempo a gente fica, não acredito, Deus é um Deus tão justo, como que não vai deixá-lo entrar simplesmente porque em vez de falar com a rocha, ele feriu a rocha? Mas na realidade, o nosso Deus tem coisas tão superiores para nós, mas nós queremos nos prender a coisas pequenas e nós queremos esperar determinados galardões aqui na terra? Quando o Senhor que tem o melhor para nós, deixou assim, esta parte que para mim foi muito clara, eles já receberam o seu galardão. Meu Deus! E isso é muito sério, nós pararmos para pensar em tantas coisas que o nosso Deus ministra sobre nós e nós, às vezes, deixamos passar desapercebidos. Mas vamos voltar para a oração? Assim que eu me achar aqui, porque a letra está postrinha. Então, eu sempre me pego, me pensando, perguntando a Deus e pensando, Senhor, o que seria uma oração que realmente vinha a tocar no seu coração? Uma vez, eu ouvi Deus falando com uma pessoa, usando o pastor e falando com uma pessoa, sobre a oração dessa pessoa. Que Deus não queria que essa pessoa, vou falar nas minhas palavras, que essa pessoa orasse de joelhos sobre a cama. E sim, que essa pessoa tirasse tempo para falar com Deus. E eu cheguei em casa e falei, Merrile, você não ora mais de joelhos sobre a cama, você vai para o chão. Porque eu entendo assim, a palavra não era para ela? Não, não era. Mas Deus é um Deus justo e a balança de Deus, ela serve para todos. A balança de Deus não é diferente para mim do que para você. E é engraçado que nós nos ocupamos com tantas coisas no nosso dia a dia, na nossa correria. E quando nós chegamos para falar com Deus, nós estamos tão cansados. E daí nós damos o resto para Deus. O resto da nossa força, o resto das nossas palavras. Senhor, eu vou orar aqui já. Eu lembro que uma vez, conversando com a Merrile, ela falou, mas é que daí é só esticar a perna. E é assim que nós pensamos. Eu não preciso nem ter o trabalho de me levantar? E será que é isso que o nosso Deus merece de nós? Quanto tempo nós passamos falando com Deus? E a maioria das vezes quando nós falamos com Deus, e se eu te perguntar aqui qual foi a última vez que você entrou num propósito de oração? E você pode falar para mim, não, não faz tanto tempo, foi semana passada, foi o mês passado, foi, pode ser qualquer coisa. E eu te perguntar qual foi o motivo do teu propósito? A realidade é que a grande maioria de nós, quando nós pensamos, caímos na real que nós precisamos falar com o Pai, é para perdermos coisas. Senhor, eu preciso de um emprego, eu preciso de um emprego melhor, estou precisando de um salário melhor, estou precisando de uma casa também. Também, Senhor, se vier um carro, está joinha. E é só essas coisas materiais que nós buscamos. Porque nós queremos alimentar e ir em busca da nossa carne, da nossa própria vontade. E nós não entendemos a seriedade de falarmos com o Pai, não simplesmente por causa dos nossos próprios interesses. Não simplesmente para saciar a nossa própria vontade, não simplesmente para buscarmos coisas passageiras. Mas eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Mateus 6, 25, 33. Não, de 25 a 33, não, é 25. Todos acharam? Amém? Por isso eu vos digo. Pode ficar sentado, obrigada. Por isso eu vos digo. Vamos toda a igreja ler? Por isso eu vos digo. Não andeis cuidadoso quanto Não é a vida mais importante do meu corpo. Olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem secam, nem se juntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valores do que ela? O que mais nós pedimos ao Senhor, se não são essas coisas que estão aqui? O que mais tira o nosso sono, se não são essas coisas que o Senhor está falando aqui? O que mais nos preocupa, se não é isso? E no 33 diz, mas buscai Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, nós temos que buscar o quê? Só duas coisas. O reino de Deus e a sua justiça. Meu Deus, eu nunca lembro disso na hora da minha oração, meu Pai. Como assim? Como assim? O reino de Deus e a sua justiça? Não, essas duas palavras, essas duas coisas, eu nem me lembro de falar na minha oração. Mas é isso que o Senhor está nos ensinando. O reino de Deus e a sua justiça. Porque todas as demais coisas, elas não serão acrescentadas. 34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Como é que é? Meu Deus, mas a gente vive o hoje pensando no amanhã. A gente vive o hoje pensando na semana que vem e o ano que vem. E a nossa preocupação é essa. E o que vai ser dos meus filhos? Meu Deus, o que vai ser dos meus filhos? O que será dos meus netos? O que será de mim quando a minha mãe for? E é que o Senhor nos ensina que nós não devemos nos preocupar com essas coisas. Então você poderia pensar, ok, então eu não posso pedir nada? Ok, então eu não posso falar com Deus somente, eu vou dobrar o meu joelho e passar horas na presença de Deus e vou falar simplesmente do reino e da justiça. Veja, algo importante, até mesmo para você gastar tempo para falar essas duas coisas, você tem que entender essas duas coisas. Do reino de Deus e da sua justiça. E se eu perguntar hoje aqui nesta manhã, quem entende sobre o reino de Deus e a sua justiça? Mas quantos aqui entendem de vestes, de carro, de moradia, de comida? Todos nós. Porque nós nos preocupamos mais com essas coisas. Mas isso não quer dizer que nós não podemos pedir. Claro que nós podemos. E o mais interessante é que o Senhor nos ouve. Ah, que tremendo. 7 e 7, vamos lá? Pedir. Peraí, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que? Quer dizer, se eu não pedir, eu não vou receber, certo? Então, nós podemos pedir. Pedir. E dá-se-vos-á. Buscai. Batei. Eu tenho como encontrar se eu não buscar? Tem alguma coisa que vai se abrir se eu não bater? Alguma coisa pode acontecer na nossa vida? Eu sempre falo. O mundo, entenda, o mundo espiritual, ele é regido pelo natural. Pastor, eu não concordo. Estuda a Bíblia que você vai entender. O mundo espiritual é regido pelo natural. A Bíblia não está falando. A Bíblia está falando que você tem que pedir aqui. Você tem que buscar para encontrar. Vocês estão entendendo? Vocês acham que... Quando eu li isso, há muitos anos atrás, eu fiquei impressionada. Por um acaso, alguém acha, passa pela sua mente, que Deus, sendo quem ele é, tão soberano, ele precisava, ele precisa do aval de alguém para fazer alguma coisa? É claro que não. Mas aí você para para poder pensar. Foram três anjos visitar Abraão. E quando eu li isso, há muito tempo atrás, eu observei que dois anjos foram para Sodoma e Gomorra. E passam-se os versículos, e depois, Abraão está falando com Deus. Quer dizer que, entre eles, um era o próprio Senhor. E ali começou um diálogo. Na realidade, essa semana eu até coloquei um versículo sobre que nós devemos estar na brecha. Na realidade, em que momento, na sua oração, na sua vida, o Senhor pode contar que você está na brecha por alguém? Eu não consigo entender e acreditar que Deus precisava ir lá falar com Abraão para poder falar o que ele ia fazer. Não. Ele precisava que alguém se colocasse na brecha. Senhor, e se tiver 50? Não acredito que o Senhor vai destruir a terra. Aquela cidade, eu não acredito. E se tivesse 50? E Deus sabendo, se tivesse, eu pouparia. Tipo assim, não tem. Não, mas e se tivesse? E ali foi uma negociação. E se tivesse? E às vezes as pessoas perguntam, ai, o mundo já está tão contaminado, o mundo já está tão perverso, já tem tantas coisas que desagradam a Deus, e por que Deus já não volta? Por que Deus já não destrói isso tudo? Ainda tem 50 justos aqui? Se tiver, o Senhor não vai destruir. Será que tem um justo na sua família? Que seria você? Para que ele não venha? Será que existe alguém que está pedindo? Que está buscando? Que está batendo? Que está fazendo algo? Porque aquele que pede, acontece o quê? Oito, gente. Recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, abre. Quer dizer, então, se as coisas não estão acontecendo na minha vida, é porque eu não tenho feito a minha parte? Será que é porque as coisas não têm fluído? É porque eu não tenho tido o princípio de buscar a Deus como eu deveria buscar? Agora, é importante que nós tenhamos em nossa mente a palavra, ela é cheia de princípios e mandamentos e o Senhor não passa por cima da sua palavra. Então, Deus não vai fazer algo que você está contra o que está escrito aqui. Há determinadas orações que eu realmente não faço. E eu sei que tem pessoas que não entendem isso, mas, irmãos, pensa uma pessoa que é objetiva. Uma vez uma pessoa estava aqui e a pessoa pediu uma oração e eu falei assim, eu não tenho nada contra pedir uma oração, ok? A pessoa pediu a oração e eu falei, eu vou ser bem sincera. Eu só vou orar se na hora que eu dobrar o meu joelho para falar com Deus, Deus trazer a você na minha mente. Senão, eu não vou orar. Daí, nós subimos lá para a janta e eu compartilhei e tinha um outro pastor e eu vi e ele falou, você é doida? Por que você fala isso? Ele não pode falar isso. Eu falei assim, eu não vou falar uma coisa que eu não vou fazer. Porque quantas das pessoas falam, tá bom, a gente vai orar, tá bom, a gente vai fazer, e não faz nada. Entende? E eu falei assim, se o Senhor falar, eu vou orar. Por quê? Porque há coisas que é o trabalhar de Deus na sua vida. Uma vez uma pessoa chegou aqui na igreja para mim e pediu, falou, pastora, ora por nós. Falei, ora, o que está acontecendo? A gente está com uma situação financeira tão difícil, tão difícil. Falei, desculpa, mas a minha oração não vai fazer efeito. Enquanto vocês não criar vergonha nessa cara e ser dizimista fiel. Aí a pessoa olhou assim, eu falei, é a verdade. Seria tão fácil eu falar que eu vou orar, gente, se eu orasse por isso, eu vou gastar o meu tempo à toa. Porque Deus não vai passar por cima da sua palavra, dos seus princípios. E daí você pode pensar, mas tem tanta gente que tem condição financeira as boas e não são dizimistas. E eu te faço a mesma pergunta que Jesus fez quando ele estava curando e falou para aquele jovem perdoados são os seus pecados. E as pessoas, como assim perdoados são os seus pecados? Em que autoridade você pode fazer isso? Em que autoridade você pode falar isso? O que você acha mais fácil falar? Perdoados estão os seus pecados ou levanta e anda? E eu te pergunto, o que é mais fácil nessa terra? Ser rico ou entrar no céu? Ter dinheiro não significa nada. Ter uma vida de comunhão com Deus é a certeza da nossa eternidade. O que que são a vida aqui na terra? Quantos anos você acha que você consegue, que eu consigo viver? Vivendo bem, vivendo bem. Bem? 80? Ó, que longe, hein? A gente não tem. A gente não tem. E o que que nós fazemos com isso? Isso daqui é passageiro. O que que conta para nós é a eternidade. Aleluias! Quando aquele jovem chegou para Jesus e falou, Senhor, o que eu posso fazer para morar no reino de Deus? Ah, muito simples. Muito simples. mas Jesus também não é uma graça, sabe? Não é uma graça. Muito simples. Você segue os mandamentos de Moisés, se não adultera, você honra seu pai e sua mãe. E ali foi. Aí o jovem, não, mas isso daí eu já faço desde criança. Isso daí aqui já está no sangue. Pensa uma pessoa certinha, sou eu. Então vende o que você tem e aí me siga. Ah, não, daí o senhor já está pedindo demais. Aí o senhor já está entrando em uma área que não lhe diz respeito. É o meu dinheiro. O que é que tem ocupado na sua vida o espaço do seu tempo de oração com Deus? O que é que tem sido o seu Deus? Nós estávamos brincando ontem no carro e a irmã, vamos falar os nomes, né? Vamos falar os nomes. E a irmã Cássia virou e falou assim, ah, fulano de tal Merrily, ganha nos joguinhos porque não vai para a igreja na quinta-feira. Quando eu olhar para ela. E daí fica lá, daí por isso que me passa. E eu pensei, aí a Merrily olhou para mim, é verdade, mãe? Falei, não sei, meu filho. Falei, não estou com ele, não sei. Mas o que é que tem tomado o nosso tempo? Quanto tempo nós gastamos com coisas que não nos edificam em absolutamente nada? Uns dias atrás, o Reginaldo estava lá em casa e eu confessei um pecado para o pastor perto do Reginaldo, que a gente sempre tem uma testemunha, eu achei que seria interessante, não, estou brincando. E eu falei, puxa, eu compartilhei com uma pessoa algo que eu estou assistindo, mas não me sinto bem assistir isso. O que é que ele olhou para mim? Oh, meu Deus, o que é que eu estou assistindo? Aí eu falei assim, na realidade, não é nada. Eu expliquei o que era. E daí eu falei assim, eu não sei por que isso me chamou a atenção de começar a assistir. E depois eu lembrei que foi por causa das vestes das pessoas, vestes antigas, muito bonitas, muito cheias de detalhes, e isso me chamou a atenção. E daí eu comecei a assistir. E daí depois o Wesley perguntou para mim, por que, Vanessa, você não se sente bem? E eu falei assim, eu compartilhei com essa pessoa, na realidade, e eu não me sinto bem porque eu gasto um tempo assistindo. E depois eu vejo, aquilo não me edificou em nada. Eu não sou costureira, eu não sou afaiate, eu não sou nada. Eu sei que o que começou a me chamar a atenção são as roupas. Mas o que aquilo me edifica? No que eu tenho gastado o meu tempo? No que nós temos gastado o nosso tempo? O que tem sido a prioridade para as nossas vidas? Se você tem dois amigos, as pessoas sempre falam, Deus não faz excepção de pessoas, mas se você tem dois amigos, um você vê todos os dias, um te liga, um fala com você, um compartilha os problemas, e o outro você fala uma vez por ano. E esses dois amigos te pedem a mesma coisa. E você já estava sentindo em dar. Para quem você vai dar? Você vai dar para o seu amigo que você tem intimidade? Ou você vai dar para aquele amigo que você vê de vez em nunca um montante de dinheiro? Você vai dar para quem você tem intimidade? Qual é a nossa intimidade com Deus? E a nossa intimidade, o nosso grau da nossa intimidade, não é somente num louvor, não é somente numa mensagem, é quanto tempo nós somos capazes de entrar num quarto, como diz a palavra, fechar a porta e falarmos com Deus a sós. Sem ninguém estar ouvindo, sem ninguém estar vendo, mas a sós. Será que nós somos capazes de fazer isso? João 14, João 14, 14 nos diz assim, se pedirdes, vamos abrir lá, se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Não é ótimo esse versículo? Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Está aí o segredo. É só nós orarmos e falarmos em nome de Jesus. Amém? E as coisas acontecem? Alguém já fez algum teste? E alguma coisa aconteceu? Não é só isso. Tem um versículozinho abaixo, que a gente queira ou não, mas a gente tem que ler. Se pedires alguma coisa no meu nome, eu farei. Isso é ótimo, isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Se, Ah, meu Deus, tem que ser um si. Si. Me amares. Quantos aqui amam o Senhor? Aleluia, glória a Deus. Todos aqui amamos ao Senhor. Estamos aqui, domingo de manhã, na presença do Pai. Se amares, se me amares, se guardar os meus mandamentos. Ai, aí já começa a complicar um pouco. Guardar os mandamentos. Então, quer dizer, se nós amarmos ao Senhor e guardarmos os mandamentos do Senhor, tudo que a gente pedir, Ele vai fazer. Então, nós podemos pedir, nós podemos pedir. Mas nós temos que ter essas duas coisinhas. E não nos esquecermos que na nossa lista de coisas, vamos dizer assim, a nossa prioridade tem que ser o reino de Deus e a sua justiça. Nada é maior. Nada mais. Nada menos. Amém? Quantos aqui amam o Senhor? Quantos aqui guardam os mandamentos do Senhor? Gente, o guardar é fazer também, tá? Não é só ter a Bíblia que tem todos os mandamentos debaixo do braço e estar bem guardadinho. É praticar. É fazermos. Porque nós sabemos que é isso que agrada o nosso Deus. João 15, João 15, João 15, João 15, olha que interessante. 15, 5 nos diz assim, Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazeis. 7, se vós estiveres em mim e as minhas palavras, o que é isso? Os meus mandamentos, as minhas ordenanças, estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Ah, mas que coisa simples isso. Aí já está começando a ficar mais simplificado. Não é fácil? Como que nós vamos orar? Mas isso daqui só serve para quem guarda os mandamentos, para quem entende que precisa ter uma intimidade com Deus. Se tem algo que me chama a atenção quando nós lemos entre Mateus, Marcos, Lucas e João, é algo muito simples, mas algo me chamou a atenção. Aqueles discípulos, eles andavam com Jesus. Talvez se eu e você andássemos com o nosso Senhor, com o nosso Mestre, nós pediríamos ao Senhor, Pai, Mestre, desculpa, Mestre, nos ensina a curar um cego. Legal isso. Nos ensina a curar um leproso. Senhor, como é que faz para multiplicar os pães? Ensina isso. Talvez se fôssemos nós, Senhor, ressuscitar, morto é, poxa, isso eu queria aprender. E andar sobre as águas? Maravilhoso. Você pode olhar em nenhum lugar. Os discípulos pedem para Jesus ensinar tais coisas. E é muito tremendo que você pode olhar a Bíblia de capa a capa, novo Evangelho, e você nunca vai ver Jesus orando com os discípulos. Jesus tinha uma vida de oração só. Jesus tinha uma vida de oração só. Jesus deixava a multidão, se retirava e orar. Jesus deixava os discípulos, se retirava e orar. Jesus orava todos os dias. Quando os discípulos acordavam, Jesus já estava descendo do monte. E isso é tremendo. E chegou um dia que trouxeram um garoto que estava endemoniado e os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Então Jesus ficou um pouco aborrecido com os discípulos, expulsou o demônio, liberou o menino para ir embora com seu pai. E depois os discípulos quando estavam sozinhos com Jesus, disse, não vamos nem perguntar no meio da multidão, vamos deixar quieto, vamos fazer de conta que nada aconteceu, ninguém viu nada, que a gente está aqui duas horas expulsando esse demônio, esse demônio não sai, fazer de conta que nada aconteceu. quando eles estavam só com Jesus, eles perguntavam Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? O que aconteceu? E o que foi a resposta de Jesus? Há castas que só saem com jejum e oração, com oração e com jejum, com oração e com jejum. E às vezes nós ficamos, faz isso, faz aquilo, liberta fulano e não sei o que, e não sei o que. Mas esquecemos do jejum. Jesus deixou claro. E passou-se um tempo, os discípulos entenderam, olha que coisa tremenda, a gente pode andar anos com uma pessoa e não conseguimos sugarmos nada dela. Os discípulos andaram três anos e meio com Jesus e os discípulos perceberam, peraí, será que o segredo de quando ele desce do monte, ele vai passando e os cegos vão enxergando? Ele vai passando e os leprosos vão ficando curados? Onde ele toca é abençoado? Será que o segredo está ali naqueles montes? e os discípulos pediram para Jesus somente uma coisa, mestre, nos ensina a orar. Como João ensinou seus discípulos? Quanto das vezes nós falamos, pai, me ensina que tudo que vem na minha mão vire ouro. Me ensina, Senhor Deus, a buscar as coisas preciosas. Quando eu digo preciosas, é coisas materiais mesmo. e quando das vezes nós falamos com Jesus, Senhor, nos ensina a orar. Porque se nós investimos tempo na oração, as outras coisas elas irão acontecer no natural. É isso que Jesus viu, é isso que os discípulos viram que acontecia na vida de Jesus. Ele priorizava algo e quando ele descia do monte para começar o seu dia, as coisas simplesmente fluíam. quantas das vezes a gente corre atrás das nossas coisas, corre atrás dos nossos objetivos, quando chega no final do dia, nós estamos cansados, não conseguimos resolver nada, nada desenvolveu, nada resolveu, nada nós adquirimos, estamos de língua para fora. Ai, eu tenho que orar. Senhor, muito obrigada por esse dia. Na realidade, ele não foi nada produtivo, mas obrigado por esse dia. Será que talvez se nós tivéssemos feito isso de manhã? as coisas durante o nosso dia não teriam sido diferentes? Uma vez eu ouvi uma pessoa falando numa pregação, uma pessoa muito conhecida, e ao meu ver aquilo não soou assim muito, muito legal, porque a pessoa falou que colocava o celular para despertar de 10 em 10 minutos. e cada vez que o celular despertava, a pessoa lembrava que ela colocou o relógio para despertar para dar glória a Deus. Eu, meu pai, tem gente para tudo, tem gente para tudo, eu não vou falar nada porque eu também faço cada coisa, entendeu? Mas, o celular despertou, ah, glória a Deus, vamos continuar, o que a gente estava falando mesmo? Aí, 10 minutos, glória a Deus, pode ir lá, o que que é? Gente, peraí, o meu glória a Deus ele tem que ser espontâneo, ele tem que ser algo mecânico, o que é isso? Eu entendo, como diz a palavra, em tudo nós temos que dar graças, em tudo nós temos que dar glória a Deus, então quer dizer, se eu conseguir comprar essa caixa, glória a Deus, se essa caixa estragou, glória a Deus também, porque Deus sabe de todas as coisas, mas, nós temos que fazer algo que seja espontâneo, espontâneo, o pastor Alexandre está aqui no louvor, irmãos, levantem a sua mão, fala para a pessoa que está do seu lado, a gente tem que ser espontâneo, afinal de contas, nós estamos na presença de quem? Quando nós entramos, eu espero que realmente o Senhor possa estar ministrando no seu coração, para que você entenda a prioridade, uma vez eu falei com as irmãs, sobre algo que nós devemos colocar prioridade nas nossas vidas e que a prioridade na sua vida venha a ser uma vida de oração, que a prioridade na sua vida venha a ser uma vida de comunhão, quando Jesus falou que aquela caixa só saia com jejum e oração, e eu posso te perguntar quanto tempo faz que você não jejua? ah, meu Deus, se eu não orar, não estou orando, jejumar? Quanto tempo faz que você não faz o propósito com Deus? Ah, mas é tão difícil, é difícil? Se fosse fácil, não teria valor? Não é verdade? Lucas 11 nos diz quando quando Jesus estava ali passando saindo do monte e os discípulos estavam olhando e entenderam que ali estava o segredo de Jesus e eu sei, irmãos, que é muito fácil uma pessoa subir num púlpito, num altar porque na realidade ela pode falar o que ela quiser um tempo atrás eu ouvi uma pessoa falando sobre oração mas eu sei que essa pessoa não ora e quando nós falamos de oração não é pra você se sentir o mais pecador e o mais falha entre todos os homens poxa, eu não tenho essa vida é pra que você tenha consciência que todos nós precisamos ter essa intimidade com Deus que todos nós precisamos entender que em primeiro lugar tem que vir o seu reino e a sua justiça que nós possamos entender e dar a devida o devido lugar ao nosso Deus porque nós queremos as coisas e no nosso tempo mas nós não queremos fazer absolutamente nada nada para o nosso Deus essa semana eu falei com a Marilyn já está na hora já está passando na hora de você começar a jejumar mãe, eu já jejumei uma vez e eu me lembrava disso mas eu queria saber se ela estava lembrando é, Marilyn você já jejumou uma vez? já jejumei uma vez foi só de fruta e água eu me lembro e eu falei e você lembra o propósito do seu propósito? e ela falou na realidade é isso e isso mas eu não sei bem o que estava tipo assim qual era o minho exato da coisa mas eu sei que era por isso e se você não faz algo como que você vai ensinar alguém a fazer? como que você vai passar pelos seus filhos a fazer? como você vai querer que os seus familiares vejam em você? como que você quer ser um diferencial para a sua família? se você não faz eu não estou falando para ninguém aqui sair orando e jejuando falando ó, queria falar que orando entendeu? queria falar que eu estou jejuando não é nada disso mas que as pessoas possam ver que você prioriza o teu Deus que você tem uma vida de oração que nós possamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça que as demais coisas elas não serão acrescentadas eu tenho certeza disso eu creio que o Senhor que esta palavra possa ter ficado no seu coração sabe, eu faço a mesma oração sempre todas as vezes que eu vou começar a orar falo que o Senhor possa guardar na sua mente no seu coração e esses dias a irmã Wanderly foi pregar e ela falou bem assim eu nunca vi ninguém pregando sobre essa mulher exceto a pastora muitos anos atrás em Norte Rio e eu me lembro eu não me lembro nem a mensagem mas eu me lembro que eu já me preguei sobre essa mulher e um dos dias aqui o missionário André estava pregando e ele falou sobre uma passagem na Bíblia e a irmã Cássia estava atrás de mim e ela falou assim ah, é verdade a pastora já pregou sobre isso são coisas e eu pensei nossa, faz tanto tempo que eu preguei sobre isso mas isso nós entendemos que a palavra ficou no coração se elas praticaram ou não mas ficou que essa palavra possa ficar no seu coração que você possa entender que não tem como nós vivermos sem o Senhor como o pastor Calheiros pregou aqui o missionário André falando que as coisas estão liberadas no mundo espiritual para nós isso é tão maravilhoso nas regiões celestiais isso é ótimo não tem outro caminho de você entrar lá se não for pela oração você não tem como pedir nada ao Pai se não for pela oração você não tem como buscar nada se não for pela oração você não tem como bater em porta alguma se não for pela oração entenda a oração é o seu canal direto com Deus eu gostaria que vocês entendessem que eu não tenho problema nenhum em orar por pessoas eu só não coloco a minha mão onde Deus não permite eu coloque porque há trabalhares que Deus está fazendo na sua vida e se Deus está trabalhando na sua vida e se você está passando e pulando por alguns princípios Deus não vai cortar princípios quebrar princípios e lembre-se a balança de Deus ela é pra todos e ela é igual amém? gostaria que a igreja se colocasse de pé tem uma coisa tão importante na oração que muitas das vezes a gente esquece eu gostaria gostaria que você fechasse seus olhos eu gostaria de convidar aqui a frente somente as pessoas que entendem não saia do seu lugar se você realmente não entender isso talvez eu tenha sido negligente na minha vida de oração talvez eu tenha feito a minha vida de oração a minha comunhão com Deus mas eu sei que ela pode melhorar pra você que entende isso que gostaria que nós ligássemos algo eu gostaria de te convidar aqui a frente pra você que entende que a prioridade das nossas vidas é a nossa vida de comunhão com Deus nós não podemos adquirir nada a não ser as coisas passageiras se não for na presença do Pai mesmo que muitas das vezes você não tenha essa prática você não vai começar falando que vai fazer horas porque você não vai conseguir tem a prática de começar todos os dias cinco minutos cinco minutos depois você vai ver que não é o suficiente você terá que passar para dez minutos e daqui a pouco você está aumentando o seu período de oração mais do que o tempo que você gastava em redes sociais mais do que o tempo que você gastava em jogos mais do que o tempo que você gastava assistindo filmes e eu não tenho nada contra isso mas você vai ver que aquilo vai te atrair eu tive uma experiência um tempo atrás pela graça de Deus eu tenho um cômodo separado para oração e num dia de manhã eu tive um sonho tão real tão real tão real tão real que eu fiquei tão assustada com aquilo que eu fiquei com medo de entrar naquele quarto de oração por três dias e eu falei com Deus Deus como isso é possível pai uma oração ter tanto poder e a gente não usava pai eu usava eu orava no meu quarto mas eu sentia receio de entrar lá dentro para orar no meu quarto de oração porque eu falei com Deus pai oração tem mais poder algo que o Senhor nos deu pai que Satanás não pode tirar de nós que é o privilégio de entrarmos diante dos santos dos santos e falarmos com o nosso Deus e o principal é ouvirmos o Senhor a falar conosco isso é tão tremendo isso é tão tremendo eu gostaria que você fizesse algo vem cá fizesse isso com a pessoa que está aqui à frente gostaria que você engajasse 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 na pessoa que está do seu lado dessa forma todos que estão aqui à frente pegue uma pessoa e faça isso não todos não de dois em dois todos por favor vem vocês para frente por favor fica mais fácil isso a fila de trás se puder encaixar aqui vai ficar melhor não a fila de trás isso encaixa aqui no Wesley Wesley né isso todos gente tem algo na palavra de Deus Meryl venha o que você está fazendo no seu lugar minha filha no lugar a gente não recebe nada fica aqui as coisas começam do altar amém há algo na palavra de Deus que é tão séria tão séria e que nós não usufruímos disso sabe o que diz na palavra de Deus eu volto lá no início o que nós ligarmos aqui na terra é ligado nos céus o que nós ligarmos aqui na terra é ligado nos céus meu Deus que poder é esse que nós como seus filhos temos de ligarmos algo aqui na terra para chegar a ser ligado nos céus e eu quero que você pense por alguns segundos o que precisa ser ligado aqui na terra você está do lado de uma pessoa que pode ligar com você a tua bênção a tua cura a tua libertação o teu milagre você está do lado de uma pessoa porque nós não temos não é se ligar é se ligarmos é plural se ligarmos aqui na terra será ligado nos céus então pense dentro do que foi ministrado nessa manhã o que eu estou precisando ligar aqui na terra o que eu estou precisando pedir para que venha se abrir em que porta eu estou precisando bater para que ela venha se abrir o que eu preciso pedir para que o senhor me entregue porque sim porque sim a partir desta manhã eu vou guardar os teus mandamentos sim eu vou amar o senhor acima de todas as coisas eu vou amar o senhor acima da minha filha eu vou amar o senhor acima do meu esposo eu vou amar o senhor acima dos meus bens acima dos meus familiares eu vou amar o senhor e buscar a tua justiça eu vou amar o teu reino eu vou te amar Jesus porque o senhor é a videira verdadeira não tem como eu estar ligado na videira verdadeira e não desfrutar do melhor do senhor não tem como eu estar ligado na videira verdadeira e não dar frutos não tem como não tem como eu ter uma vida de oração uma vida com propósito com o senhor e não ver os milagres acontecendo no meio da minha família não tem como senhor esta venha ser oração dos teus filhos e nós ligamos isto aqui ó pai diante do teu altar ó Deus nós ligamos ó pai porque eu sei ó Deus que este é o momento que o senhor reservou para nos trazer esta clareza pai que nós precisamos ligarmos aqui na terra senhor para que o mundo espiritual venha trabalhar em nosso favor por isso nós clamamos a ti ó pai por isso eu clamo a ti ó pai ensina a cada um dos teus filhos senhor a seguir os teus princípios meu mestre ensina senhor a cada um dos teus filhos senhor amar os teus mandamentos ó pai guardar na tábua do coração ó pai que a tua palavra venha ser luz para os nossos pés ó pai para iluminar ó Deus o nosso caminho pai o caminho dos teus filhos não venha haver trevas o caminho dos teus filhos não venha haver dor ó pai e se por ventura senhor andarmos pelo vale da sombra da morte tu estás conosco a tua vara e o teu cajado ele nos consola porque o nosso coração não vai estar nas coisas passageiras deste mundo o nosso coração está voltado ó pai para o que o senhor tem para nós ó Deus então nós não vamos te glorificar somente na bonança mas nós iremos entender que se de tudo a figueira não der frutos ó pai todavia todavia nós nos alegraremos do senhor no deus da nossa salvação no deus da nossa exaltação o deus que vela por nós o deus que peleja por nós o deus que vai fazer aqui homens e mulheres ter tal comunhão tal comunhão contigo tal comunhão contigo que pedro passava e a sombra de pedro curava meu deus meu deus que vida de comunhão é essa papai que vida de comunhão é essa senhor que quando um dos teus filhos entrarem em um ambiente deus aquele ambiente seja transformado que comunhão é esta meu senhor que quando os teus filhos dobrarem os joelhos ó pai não somente para pedir não somente pai para buscar os próprios interesses ah os teus anjos já estão com ordens os teus anjos já estão com ordens os teus anjos já estão preparados para guerrear onde nós não podemos guerrear pai quanta das vezes a nossa frente está um grande mar e atrás o exército vindo para nos matar quanta das vezes senhor nós falamos que não tem saída ah senhor mas tu és o deus do escape tu és o deus que traz o escape sobre a vida dos teus filhos o senhor abre o mar o senhor abre o mar e nós temos a atitude de passarmos por ele e nós temos atitudes ó pai de corrermos atrás da nossa benção que os teus filhos entendam nesta manhã que nós podemos sim correr atrás da nossa benção como nós podemos correr atrás da nossa benção sendo que a tua palavra diz que as benças do senhor elas nos seguirão e nos alcançarão porque a minha benção está numa vida de oração contigo a minha benção e a benção dos teus filhos e nós ligamos hoje aqui nesta manhã Deus vidas transformadas Deus vidas transformadas pelo teu poder vidas transformadas pelo teu espírito santo eu te louvo ó pai eu te louvo ó Deus na beleza da tua santidade porque nós ligamos ó pai temos certeza que aqui tem coisas que foram ligadas no mundo espiritual porque essas pessoas estão ó pai unidas meu Deus em um só propósito então nós declaramos ó pai que sobre a nossa casa senhor não haverá fome que sobre a nossa casa senhor não haverá destruição nós declaramos e ligamos ó pai que sobre a nossa casa não haverá divórcio nós declaramos e ligamos ó pai que sobre a nossa casa senhor não haverá inveja não haverá intriga não haverá discórdia não haverá confusão não haverá engano não haverá medo não haverá Senhor meu Deus nem o Espírito que possa tentar ó Pai, dominar nós ligamos aqui na terra ó Pai, a bênção do Senhor sobre cada casa sobre cada lar sobre cada familiar, sobre cada pessoa que precisa ser tocada que precisa ter um encontro contigo que precisa ouvir a tua voz Senhor os teus filhos estão aqui e enquanto os teus filhos estão aqui ó Pai nesta terra, falando do teu amor ó Pai para os amigos para as pessoas que cruzam o mesmo caminho que o Senhor venha enviar pessoas para falar com os familiares aonde os familiares estiverem da mesma forma Senhor que os teus filhos levarem o Senhor a sério, leve-nos a sério ó Pai, porque nós não temos como viver uma vida nós não temos como ó Pai ficarmos muito tempo sem respirar nós não podemos ó Pai vivermos sem o Senhor nós não podemos ó Pai vivermos se não for se não for te sentir no dia após dia tu não és o Deus que nos entrega a vitória não tu és o Deus que nos garante ela tu és o Deus ó Pai que nos sustenta no dia da nossa angústia no dia sombrio das nossas vidas tu és aquele Deus ó Pai que nos levanta que nos dá a mão e nos coloca novamente no caminho para prosseguir e é este Deus que nós queremos ter comunhão e intimidade eu ligo o Senhor Deus a bênção a vitória dos teus filhos nesta manhã no final deste mês de abril porque eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor ainda tem para realizar no meio do teu povo no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Amém